Duda! Oi, Duda! Vamos dormir? Vamos dormir? Vem, vamos dormir! Vem, vamos dormir! Vamos dormir, vamos! Vamos dormir! Vamos! Vamos dormir! A Dudinha adora dormir. Olha a felicidade dela quando a gente fala que vai dormir. E vamos dormir? Vamos tirar um cochilinho? Vamos, Duda! Tirar um cochilo? Vamos tirar um cochilo? Vem aqui! Vem cá! Vamos tirar um cochilo, Duda! É! Você vai dormir um soninho? Vai dormir um soninho com a mamãe? Vai? Vai dormir um soninho? Vai? Ih, que feliz! A felicidade vai tirar um cochilinho, vai? Vai dormir, Duda! Vamos dormir? Vamos, Dudinha, dormir! Vamos! Vamos dormir? Ai, vamos dormir, linda! Vamos dormir? Hum, que bonitinha!